Essa seleção feminina de handball vai com tudo e pode surpreender, viu? Seleção feminina de handball, anote aí, pode ser uma grande surpresa para o Brasil com medalha, hein? E o José Roberto Guimarães é bicampeão olímpico. O técnico da seleção feminina mostrou que em um ciclo olímpico muita coisa pode acontecer. Por isso, ele é o convidado do Histórias de Ouro de hoje. Vamos conferir. Você tem uma chance para derrubar uma bola, né? E para passar de fase, para ir à final do campeonato e você não consegue derrubar, então aquilo ficou marcado. Mas ao mesmo tempo eu olho para trás e digo assim, olha, não era para ser, a gente precisa trabalhar muito mais, a gente precisa conhecer muito mais coisas antes de chegar numa medalha de ouro. E foi exatamente o que a gente fez. Eu acho que a gente trabalhou muito, a gente estudou muito e a gente planejou bem. Eu acho que culminou, tudo deu certo e a gente ganhou uma medalha de ouro que é inédita para o Brasil. Então talvez se nós não tivéssemos perdido aquele jogo para a Rússia ou tivéssemos ganho aquela medalha, 2008 também não... Eu acho que primeiro que seria assim, pô, trabalhamos dois anos, um ano e pouco, né? Na realidade. Tchau, tchau.